Eu acho que todos, né, o goleiro, claro, pela especificidade que tem o treino, né, mas acho que em um período de 15 dias tu não perde na parte, de repente, muscular, na parte física, mas na parte de contato diário, né, com a bola e até mesmo no conjunto do time, que é onde a gente começou a ter ganho dentro dos jogos, né, com relação a isso, aí encaixando pela reformulação, acaba perdendo, mas é um cenário que já está há um ano aí praticamente, né, dentro dessa pandemia, o futebol com paradas, retomadas, né, se adequando, se adaptando, então a gente tem que entender isso também e tentar minimizar agora no período de treino que a gente tiver até o próximo jogo. Eu acho que o clube em si precisaria, pelo menos do mesmo prazo que ficou inativo, né, a gente sabe que a realidade é outra, né, é difícil ter isso, até pelo calendário apertado que se vai ter, é uma sequência, né, o ano já começou com o calendário compactado aí, em função dos jogos, então a gente vai ter que tentar em uma semana, metade do prazo que a gente ficou fora do contato diário aqui, retomar e estar o melhor possível, porque a gente sabe que no final de tudo o futebol é os resultados e o clube precisa e nós também para poder embasar e ter uma retomada, vamos dizer assim, né, do Paraná Clube, que é o que todos querem. A gente sabe que é difícil, né, não é só o Paraná, todas as equipes que tu for acompanhar aí no cenário nacional que tiveram um ano ruim, né, com o ano de descenso e uma reformulação grande, como teve o Paraná Clube, é um processo mais lento, é difícil, né, para as coisas se encaixarem, ainda mais com esses jogos do Campeonato Paranaense aí, que a verdade é que é complicado, né, o jogo é marcado, depois é desmarcado, dois jogos fora e estreamos na Copa do Brasil, onde era a competição mais importante desse primeiro semestre com relação a tudo que gira, né, então acho que a gente está numa crescente, infelizmente essa paralisação veio bem no momento que a gente começou a ter os frutos, né, dos treinamentos, da sequência de jogos também, mas a gente vai ter que passar por cima disso tudo para poder ter o resultado que é o que todo mundo quer. Eu acho que é normal, pelos nomes que tem aqui, como tu colocou, pela qualidade, essa disputa vai sempre estar em aberto, né, como em todas as posições, e cabe quem tem a oportunidade, no momento, até os últimos jogos fui eu, estar dando a resposta, né, para se manter dentro disso, mas o mais importante é o respeito, é a ajuda, né, na semana, no trabalho, para o Paraná, independente do nome que esteja defendendo aí, transforme isso em nível de atuação e todos saem ganhando com isso. Desde o início da competição foi assim, né, a gente não tinha a certeza dos jogos, a realização, de onde seria, de como seria, então a gente tem que se preocupar aqui no dia a dia em aproveitar o treinamento, que é o que a gente pode controlar e se adaptar o mais rápido possível, né, acho que é uma realidade hoje de todos os estaduais aí, os jogos estão sendo remarcados, transferidos para outros lugares, a gente vai ter que ser inteligente nisso também, para não deixar isso nos atrapalhar em função do resultado. A gente sabia, né, internamente, de repente as pessoas que não estão no dia a dia do clube, não tem a noção, né, do quanto é prejudicial para o clube um rebaixamento, por tudo que houve com relação ao lado político também, então acho que foi uma forma do clube externar o momento, né, o mais claro possível, mas dentro do clube aqui a gente nota os esforços, né, de todos, a diretoria, os jogadores também, em buscar o resultado e nas coisas mais essenciais aí o clube não está faltando em nada com o nosso grupo até o dia de hoje, então a gente vai cada vez mais aí fortalecer essa parceria, né, que são os jogadores com a direção para solucionar os problemas e ter os resultados, que é a nossa parcela nisso tudo, para o clube sair desse momento aí, que a gente sabe que não é o cenário ideal, mas o Paraná Clube tem tradição, tem torcedor, tem tudo que envolve o nome do clube para poder sair disso. Obrigado. 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 Obrigado.